O magnata russo Dmitry Yitzkov é jovem, tem 36 anos. Mas ainda quer viver muito. Na verdade, ele quer viver pra sempre. Dmitry criou o projeto Iniciativa 2045. O objetivo dele é encontrar a fórmula da imortalidade nos próximos 28 anos. Ele não revela valores, mas já investiu milhões de dólares nessa ideia. Estou 100% confiante que vai dar certo. A pessoa mais velha do mundo viveu até os 122 anos, pelo que se sabe. O russo quer ir muito além. O problema é que nosso corpo biológico envelhece. Por isso, decidi desenvolver um corpo completamente novo que estenda a vida pra sempre. O Dmitry quer criar um avatar, um robô, que carregue o conhecimento e a personalidade dele. Assim, quando o corpo do Dmitry morrer, uma cópia fiel da sua consciência permanecerá viva. Pra isso, será preciso mapear o cérebro humano e entender como esse labirinto funciona. Um dos que toparam o desafio é o espanhol Rafael Giusti, da Universidade de Columbia, em Nova Iorque. Meu sonho é entender como um pensamento é criado. O cérebro humano é composto por 86 bilhões de células chamadas neurônios, que se comunicam através de impulsos elétricos. As células se conectam por uma espécie de flecha de luz, que se propaga como ondas pelo cérebro. Como o cérebro humano é muito complexo, o Rafael decidiu começar mapeando a hidra, um animal primitivo que foi o primeiro a desenvolver neurônios. O Rafael teve que criar em laboratório uma hidra cujas células brilham. Assim, seria possível visualizar cada neurônio de seu minúsculo corpo e associá-lo a um tipo de comportamento diferente. O ideal é que em 15 anos seja possível fazer o mesmo com ratos. E sabe-se lá quando? Com o cérebro humano. O cérebro é como um computador. Se um dia você quiser transferir os dados da sua mente para outro lugar, você precisa primeiro decifrar a mente. Depois de mapear o cérebro humano, os cientistas precisam descobrir como usar esse mapa. Afinal, o avatar imaginado pelo Dmitry precisa falar, andar e quem sabe até se emocionar. A tarefa é grande e tem que começar de algum jeito. Nesse hospital em Los Angeles, ela começa pelo Eric. Aos 21 anos, o Eric ficou tetraplégico. Eu era jovem, perdido e brigão. Um dia levei um tiro que me deixou paralisado do ombro para baixo. O Eric foi convidado para um desafio que pouca gente aceitaria. Ele se tornou uma cobaia humana. Com uma cirurgia de alto risco, cientistas implantaram no cérebro dele dois chips com 96 eletrodos cada um, que se ligam a dois conectores. No início eu estranhei muito, depois esqueci. Só me lembro quando alguém me pergunta, O que é isso aí? Ah, eu tenho dois toquinhos na cabeça. Os conectores são ligados a um computador que tenta decodificar o que o Eric está pensando. E com o comando desse pensamento, mover um braço robótico. Para acionar um neurônio, eu preciso imaginar que estou girando meu braço. Para acionar o outro, eu preciso dar socos. Então me imagino dando golpes no ar. O Eric já consegue movimentar o braço robótico usando a mente. Os cientistas querem que ele tome um gole de cerveja de canudinho. Quando o braço consegue pegar a garrafa, o Eric se imagina trazendo a garrafa até a boca. Mas o braço robótico para de repente. Provavelmente algum pensamento atrapalhou o movimento. É um processo difícil. Mas vez ou outra, o Eric consegue saborear uma cerveja gelada. A experiência com o Eric é uma tentativa de movimentar apenas um braço. A imortalidade dependeria de um avatar bem mais complexo. Talvez um robô parecido com a Erica. Oi, prazer em conhecer. A Erica tem uma inteligência artificial. As reações dela são o resultado de um imenso banco de dados de conversas e emoções de várias pessoas. O criador dela, Hiroshi Ishiguro, sonha com o dia em que um robô como a Erica possa carregar a cópia perfeita da consciência de uma pessoa, tornando-a imortal. O brasileiro Miguel Nicoleles lidera um grupo de pesquisa em neurociência na Universidade Duke, nos Estados Unidos. Ele rejeita a ideia de que um dia será possível transferir a mente humana para um computador. Os computadores não chegam nem perto do nível de complexidade de que o cérebro humano é capaz. Prefiro a analogia de uma orquestra. Toda vez que ela toca uma música, a música transforma os instrumentos da orquestra. Já o Dimitri segue confiante de que um dia vai encontrar a chave da imortalidade. Vou lembrar uma frase que ouvi do Dalai Lama quando estive com ele. Você pode fazer qualquer coisa quando a sua motivação é ajudar as pessoas. 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 Obrigado.